Oi pessoal, Nilson da PowerClass. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí um equipamento que a gente consegue detectar alguns defeitos do carro por termovisão, por temperatura. Vamos dar uma olhadinha aí, eu vou mostrar se esse carro tá falhando um cilindro, tá? E eu quero mostrar pra vocês que a gente não precisa desmontar praticamente nada aqui pra achar o defeito, tá? Simplesmente por uma câmera térmica a gente consegue achar o defeito do carro aí, beleza? Bom, aqui pessoal a gente tem uma câmera térmica, tá? Ó, a gente tem duas câmeras, a gente tem uma... Olha que ela tá se regulando aí. Aqui ela tá mais quente. Ó, esse carro tá falhando um cilindro e na saída do escape, tá vendo aqui, ó? A gente consegue detectar qual cilindro tá falhando, pela temperatura do próprio escapamento. Tá vendo aqui? Que é o cilindro número 2, tá? Fora isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês o que é capaz de fazer também aqui, tá? Vou chegar na parte de trem de força. Radiador, ó. Aqui a foto de um radiador bom, de um radiador aí que tem entupimento nos dutos aí. Um radiador ineficiente, tá? Que não entrega tudo o que precisa. Vou botar aqui. Polia, rolamento, dá pra detectar se tem algum rolamento com problema também. Vou pegar aqui um rolamento de alternador, por exemplo, ó. Aqui um rolamento bom e um rolamento ruim. Por temperatura, nós conseguimos aí obter alguns diagnósticos aí muito mais fácil do que ouvindo o barulho ou até mesmo desmontando pra achar o defeito. No caso aqui, a gente já sabe que tem um defeito no cilindro 2, tá? E nesse cilindro aqui, a gente vai ter que, claro, tirar a vela. Já sabe aonde tá o defeito. Tira uma vela, dá uma olhada em compressão, bico, etc. Tá? Mas ele já vai te dar o caminho pra você chegar lá. Fora isso, dá pra conferir. Onde tem curto, um chicote. Você vai vir em cima do chicote, se tiver algum culto, alguma coisa que estiver esquentando o fio, você vai achar exatamente aonde tá o defeito. Bom, pessoal, esse equipamento, ele economiza muito em tempo de oficina, tá? Então, assim, a gente trabalha com hora trabalhada em diagnóstico. Então, a gente diminui o tempo de oficina. Ele tem um investimento em torno aí de 5 mil reais, de 4 a 5 mil reais esse equipamento, tá? E ele te abaixa o tempo de diagnóstico no carro. Você chega mais rápido no diagnóstico. Isso é bom pra oficina, que consegue trabalhar mais rápido. E pro cliente também, que às vezes paga até um pouco mais em conta, pra poder chegar num diagnóstico mais legal aí e com agilidade. Bom, sem o equipamento, a gente teria que, por exemplo, entrar com um equipamento de um scanner. Nesse carro aqui, ele não te indica qual cilindro tá falhando, exatamente. Esse carro aqui, ele vai te dar um código bem genérico, tá? Então, ele não vai te falar assim, cilindro 2, cilindro 3. Então, nesse caso aqui, tá? Num caso de um carro que é um pouquinho mais avançado que uma bobina por cilindro, normalmente ele te fala até o cilindro que tá falhando com equipamento de injeção, com scanner, tá? Nesse caso aqui, ele não vai te falar. Então, nesse caso aqui, você vai ter que achar o defeito. Ou você vai tirar os cabos de vela, vai chegar, vai medir compressão do cilindro, dos cilindros, ou você vai desligar algum pra poder achar aonde tá o defeito. Correndo risco até de tomar um choque, às vezes, etc. Tá? Aqui você encontra muito mais rápido, sem ter que desligar nada e correr o risco, às vezes, de puxar um cabo de vela, de repente, e quebrar o cabo de vela. Bom, pessoal, esse equipamento aqui, a gente teve num caso aqui na oficina, que teve até um HB20 que chegou aqui, tá? Esse carro passou por diversas oficinas, ninguém conseguia achar o defeito dele, tá? E esse carro esquentava, e ele só esquentava em determinado tempo de uso. Parado, ele não esquentava. Ele só esquentava em determinado tempo, o cliente andava, demorava três horas pra esquentar, e ninguém achava o defeito do carro, tá? Parado na oficina, o carro funcionava normal. A gente desmontou a frente do carro e colocou o equipamento ali pra poder fazer uma varredura na parte do radiador, tá? E a gente encontrou mais da metade do radiador entupido, tá? Nesse diagnóstico, foi muito mais fácil do que ter tirado o radiador, mandado varetar ou abrir o radiador pra poder verificar se era o defeito. Então, a gente achou com muito mais facilidade um defeito onde a gente tinha que abrir o radiador simplesmente pra ver. Bom, pessoal, aqui vocês acompanharam, tá? Algumas das funcionalidades, que ele tem várias funcionalidades desse equipamento, que é o termovisor da Snap-on, tá? Isso é uma das coisas que a gente consegue fazer com ele. Dentro de várias aí, que tem dentro dele até um mapinha de bom ou ruim, alguma coisa que ele te dá de ajuda aí pra você trabalhar com ele. É um equipamento muito usado lá fora, que tá chegando no Brasil agora, tá? A Power Class já disponibiliza o diagnóstico com esse equipamento. Pessoal, não esquece, se precisar de mão de obra especializada, Power Class. Não esquece de seguir as redes sociais da Power Class, procurar lá Power Class, você vai achar todas as redes sociais. Canal da Peça, obrigado pela oportunidade. Inscreva-se lá no canal da Peça. Não esquece de ativar o sininho, beleza? E um grande abraço pra vocês aí.